Fala galera medonha e bem vindos no meu canal e mais um vídeo de Outlast Trial se você gosta de Outlast já deixa o like não esquece de comentar esse vídeo e compartilhar com os amigos de vocês galera eu tenho Outlast 1 completo no canal DLC do 1, o 2, terceira pessoa que eu saio freecam aí pelo cenário explorando, nossa eu tenho mais de 100 vídeos de Outlast aqui no canal se você não viu essa saga aqui se dê de presente e assista porque é um jogo que eu realmente explorei muito e fez muitas teorias e expliquei história para quem não sabe teremos um novo Outlast e ele não é o Outlast 3 como assim Crash a Red Barrels não sabe contar mais ou menos galera mas sim temos o 1 temos a DLC temos o 2 e agora a gente vai ter um jogo no universo de Outlast mas ele não é o 3 eles já falaram que o 3 eles nem começaram a produzir ainda tem ideias conceituais mas nem começaram a produzir ainda que eles estão fazendo um universo né no um jogo no universo de Outlast não se sabe ainda é um jogo que vai poder se jogar solo vai poder se jogar cooperativo isso já tá confirmado não sabe se vai ser uma espécie um dead by daylight alguma coisa do tipo eu espero que não sinceramente porque eu gosto de história é um jogo muito rico de história então assim eu espero que eles continuem nessa vertente que é o que sempre me atraiu muito nessa franquia mas não sei galera temos que aguardar para saber e sempre que eles lançam alguma novidade uma foto uma notícia qualquer coisa eu gravo aqui um vídeo rapidinho para dividir com vocês com as minhas ideias né algumas teorias algumas percepções minhas então eu tenho vários vídeos de Outlast Trials dá uma olhadinha galera para entender os anteriores a gente já sabe que a gente vai ter um inimigo né um sei lá um antagonista pelo menos o jogo que ele vai ser uma espécie de um ventríloco ele vai estar ali meio palhaço dá para entender e ele tem um pato na mão vai ser bizarro vai ser alguma coisa a ver também com testes nucleares e tudo isso vai se passar durante o período né da Guerra Fria essas informações a gente já tem aqui eu já abordei várias vezes aí nos outros vídeos não viu assiste porque vale muito a pena né até o próprio nome do orfanato que aparece nas imagens que eles divulgaram revela muita coisa dos projetos da Murkov organização que faz de tudo bom e recentemente eles lançaram algumas fotos né fotos simples mas fotos que a gente pode pensar algumas coisas bem legais nós temos a foto de alguns homens grandes altos né eles tem alguns implantes ali na parte do peito porém né pode pensar pode ser que seja o mesmo personagem uma espécie de um Chris Walker né desse novo jogo poderia sem sobra de dúvida como também pode ser que sejam personagens diferentes se a gente olhar as armas olhar até o próprio personagem que aparece ele parece diferente o jeito que está sendo amarrado aquela espécie de elmo que ele utiliza né a quantidade de implantes que se tem no peito uma hora são seis outra hora são quatro então assim podem ser que sejam alguns inimigos né nos mostrando inimigos no jogo e o que tem de estranho o que tem de interessante aqui né nessas criaturas primeiro que a gente consegue ver que elas têm uma uma altura muito maior do que o normal né ou seja são variantes se você não conhece esse universo nessa recapitulando aqui toda vez que o experimento do motor morfogênico alguma metodologia alguma tecnologia tem que a outra causa mutações essa pessoa que sofre a mutação se chama variante a maior parte das variantes a pessoa fica completamente louca e são aqueles malucos que tem no espírito deformado mas alguns deles conseguem manter numa insanidade mas consegue manter uma racionalidade também né dentro de um pode achar que quer um outro homem para ser sua esposa né tá aqui o Ed Gluskin para nos falar né bem sobre isso já no Outlast 1 mas enfim eles conseguem a pessoa a pessoa só consegue ter uma linha de raciocínio ou seja ela consegue caçar ela consegue ir atrás de alguém mas ela vive num mundo completamente perturbado e ela foge da realidade então é o racional e o irracional completamente a né ao mesmo tempo e é uma coisa completamente insana e o que que a gente consegue ver então esses homens são extremamente mais fortes eles são né embora que eles não são musculosos parecem muito fortes estão usando umas uma espécie de uns machados né meio rústicos mas muito grandes e muitos fortes muito forte lá no trailer aparece uma cena né que aparece um deles que tem um olho brilhando ele tá usando uma espécie de um elmo também e ele pega um machado e né coitado da criança lá que tava no trailer né destrói o cara lá o soldado nós somos esses experimentos essas cobaias que a gente vai ter alguns tipos de implantes possivelmente visão infravermelha talvez algumas algumas vantagens para a gente sobreviver nesse universo tão letal que vai ser Outlast das Trials bom que mais que a gente consegue pensar eles têm essas essas implantes no peito né o que de certa forma me lembra muito né quando aquelas cápsulas aonde né aquelas cobaias ficavam presos para o projeto All Rider ficavam vendo lá aquele vídeo do motor morfogênico também tinha alguns plugues nessas pessoas então me dá dá uma impressão de que esses essas criaturas aqui esses homens passaram por um processo parecido eu acho no meu chutômetro que vou chutar na estratosfera mas eu acho que em Outlast Trials vai nos mostrar a origem daquele vídeo tão emblemático que aparece em Outlast 1 que é o vídeo da lavagem cerebral acho que eles vão mostrar como que eles fizeram de alguma maneira eu acho que eles vão mostrar isso tem essa impressão né talvez não tá fazendo alguns testes de poder ver alguns slides não sei galera eu acho que vai aparecer isso então acho que isso aqui foram um dos primeiros a serem né experimentados assim nessa questão de ter um uma espécie de um de um sei lá um tubo alimentando colocando um químico algum tóxico dentro dessa pessoa que ela começa a alucinar e começa a ficar mais sugestiva né a lavagem cerebral e tem algo galera que até eles brincaram no Twitter eu tenho muita muita esperança que de alguma maneira eles façam a conexão tem um personagem incrível no mundo de Outlast 2 que foi super mal aproveitado o final foi mal aproveitado que a nossa boa e velha amiga Martinha a Martinha era incrível ela era muito legal personagem e ela simplesmente morre cai um raio numa cruz e fura ela e já era morreu né tem suspeito que já foi o próprio Rider que mandou aquela cruz tem muito suspeita mas nada foi confirmado já que a gente não tem uma nova HQ e não tem uma DLC então a gente não vai saber o que aconteceu exatamente naquela cena mas a Martinha ela é exatamente igual a esses caras ela é extremamente alta né ela esguia ou seja ela não é musculosa mas ela é forte para caramba e ela usa um machado parecido até mesmo com essas criaturas eu não ficaria surpreso se eles estão nos mostrando a origem da Martinha ou seja né mostrar esse experimento que eles fizeram alguma coisa nessas pessoas que eles vão explicar e que em algum momento talvez em uma cena pós-crédito sei lá em algum momento pode ser que eles conectem isso aí né com uma menina pode ser conecte sei lá no futuro mostrando então a Marta sendo um experimento parecido né porque ela vai tá assim mesma coisa ela fica vagando vagando e ela tem uma que quebrar o nela e ela só tá aqui né servindo né o o papa noto para servir o evangelho que ela acredita e tá aí punindo todos os pecadores e ela sabe que ela é maior pecadora de todas então por isso que ela tá sempre ativa ela acha que pegando os pecadores ela vai tá aí né diminuindo a sua pena quando ela for aonde quer que ela vá céu inferno sei lá eu ela vai conseguir reduzir digamos assim a sua culpa outra coisa interessante sobre esse personagem é que eles têm uma cicatriz aí pelo corpo dele o que eu começo a pensar pessoal que talvez né eles tinham sido as primeiras cobaias são os ratinhos de laboratório né foram sofrendo aí nesse nesse experimento que eles estão fazendo e aí depois eles são completamente corrompidos distorcidos manipulados dominado quer que você possa imaginar e então agora viram na verdade os caçadores a gente tem uma outra cena que é bem legal uma fotinho né onde aparece o que seria um agente né usando um óculos alguma coisa do tipo e consegue ver que tem um ali que a cabeça é um pouco aberta digamos assim e tem uma criatura ali entrando pela porta é quase maior do que a porta na verdade até é maior do que a porta e o elmo dela é diferente dessa criatura é diferente até parece ter uma espécie de um de uns pregos na cabeça não sei se a pessoa fica lá sentindo dor constantemente eu não sei galera não sei exatamente mas nessa cena tem uma coisa curiosa se a gente olhar o homem que tá ali né prestes a ir para um mundo superior digamos assim ele tá com uma roupa de soldado ele tá usando né visão óculos de visão noturna ele tá usando algumas coisas de soldado tem alguns equipamentos o que até então eu entendi que nós jogadores seríamos também cobaias a gente não seria soldados então assim interessante talvez essa cena nos mostre né alguma ação que de viram que esse experimento tava acontecendo mandaram soldados lá e os soldados começaram a ser perseguidos um foram perseguidos mortos e os que sobreviveram talvez sejam os jogadores agora né a gente tem mandado 50 soldados lá 30 soldados 8 10 sobreviveram e aí eles pegaram então esses soldados fizeram uns experimentos neles colangetar algumas coisas então a gente vai ser esses soldados porém né uma mais limitado nos equipamentos não vai ter equipamentos militares como esse tem aqui nessa imagem então poderia ser um spoilerzinho dizendo que os nossos personagens serão na verdade ex-combatentes e soldados e por isso que a gente vai ser tão bom imagina né poder fazer coisas incríveis durante o jogo não sei galera o que que vocês acham faz sentido não faz sentido eu acho que faz sentido né uma introdução assim mostrando um laboratório chegando soldados sendo capturados e logo em seguida a gente acordando né completamente lá com cicatrizes sem a língua alguma coisa bizarra um implante no olho né completamente alterado e aí a gente tem que jogar então né tem que fazer toda 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 aventura para poder sair de lá e eu já digo pra vocês galera não vai ter final bom não tem final se tiver um final bom em Outlast Trials e alguém sair vivo esse alguém que será Simon Peacock Simon Peacock para quem nunca viu meus vídeos tá perdido tá babando não tá dando nada do outro lado aí é um personagem oculto que aparece nas histórias em quadrinhos de Outlast ele aparece no jogo em alguns documentos ele aparece no finalzinho do jogo da DLC do 1 ele é aquele homem careca que aparece depois a gente descobre que ele foi o primeiro né projeto ao Raider bem-sucedido entre muitas aspas ele conseguiu né na verdade ele teve seu corpo completamente transformado em alguma coisa parece ser seu rio é um corpo completamente decaído mumificado não sei qual é a habilidade dele mas ele tem alguma habilidade e ele então conseguiu sobreviver mas ele conseguiu fugir e ele então hoje o que ele quer é combater a Murkoff e mostrar que eles estão fazendo experimentos e acabar com a organização quem sabe ele não foi uma das pessoas que sobreviveu teve essas mutações ainda continuou tendo ao longo do tempo então ele aparece nos outros jogos nos bastidores mostrando que ele quer na verdade combater a sua organização e quem sabe um Outlast 3 não temos mais informações sobre ele é um universo muito rico se você realmente gosta desse jogo tem carinho por ele assistam todos os meus vídeos de HQ história teoria que vocês vão entender e vão ver que hoje se você só jogou você sabe 15 por cento da história todo o resto é muito oculto muito bizarro e tem que dar os documentos e fazer várias interpretações com questões históricas que de fato existiram certo galera vídeo rapidinho espero que tenham gostado se gostou deixa aquele like compartilha com os amigos meus amigos me ajudem nos outros vídeos do canal estão vendo muito só um tipo de conteúdo está destruindo o canal praticamente inviabilizando o canal colével então de uma olhada eu estou gravando várias sagas diferentes de chance galera a saga do predador está bem legal tem várias outras sagas que eu estou gravando agora que em breve vou trazer para vocês né já que agora estou normalizando um pouco a minha vida depois do nascimento do meu filho certo galera até o próximo vídeo deixa aquele like deixa aquele comentário e a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí e aí